Então a gente optando por ser uma liga maior, optamos por ter mais um jogador no time, que seria o Sanks, para que ele pudesse jogar nos dias que o Ken não pode, visto todos, já que ele é um cara residente agora e maédico. Ainda não é. 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 Sanda mentira. Mostra mentirado. Posso. Você mentira a 90% Resortismo Semano. É. Antes que seja nada. Eu não vou avaliar. Eu já tô mesmo fazendo foi a 90%. Queria. Vnierے. Nem fez nenhuma Brutal Perdi visão Perdi visão Eu não minto? Mais um minho aqui. O pior que eu acho é um moleco muito forte, tipo, incompetitivo. Mano, é que ele demanda muito esforço, mas eu acho que em competitivo o Yasuo é um moleco muito forte, ele tem um push muito bom, ele tem uns matchups muito boas no bot, ele tem uma auto-suficiência absurda também quando você joga adulto, tá ligado? Ele é auto-suficiente pra caralho, tipo, eu posso andar ali, botar o wall na frente do midlaner inimigo e tipo, foda-se, tá ligado? Isso é uma das coisas que eu acho foda do Yasuo, tipo, com o boneco, tá ligado? É que os problemas dele não são dependentes de você, tá ligado? Ele é um boneco que os erros, tipo, não dependem muito de você, tá ligado? Então por isso que ele é um boneco tão viável assim, porque ele demanda muito esforço e normalmente esse esforço pode ser punido por, tipo, draft. Muito punido por draft. Muito punido por draft. Então normalmente você vai se esforçar à toa, tá ligado? Porque, tipo, numa situação boa, realmente seu esforço vale a pena. Numa situação ruim, seu esforço é inútil. Normalmente quando é competitivo ele tem que ser, tipo, viável nas duas situações, tá ligado? Nem que, tipo, seja fraco, mas ele tem que ser viável. Acaba que Yasuo não tem esse porém aí. Ele não é viável em todas situações. O Kong é bom contra Yasuo? Muito. O Willist em geral, o Willist é muito forte contra Yasuo. Mano. Mano, o Blade não saiu. Dei tapo no Minion ao invés de dar EQR. Que porra essa, cara? Vou levar a torre aqui nisso. O que é, Lu? Aqui tá... Mestre é alguma coisa, eu acho, velho. É que essa conta aqui tá 5 barra 0 jogando Yasuo. Acha a GP fraco contra Yasuo? Não. É que, normalmente, essas metas, tipo, as metas ruins do Yasuo. Elas podem ser evitadas quando o cara só não quer morrer pra você, tá ligado? Esse é um dos problemas também, tipo... Yasuo contra Oriana, em tese, o matchup é muito bom pro Yasuo. Só que, na prática, ela é boa pro Yasuo? Não, é das piores, tá ligado? Tipo, na prática, se a Orana souber que 2 mais 2 é 4, você não mata ela nunca mais. Se você vai tomar autoscape, você tem que vá wave. Você vai perder press, vai perder press de kill, vai perder mapa, vai perder tudo. Vai ter o que vai pra tomar dive se tiver um, tipo, tomar dano à toa, tá ligado? Então, Oriana, que em tese é uma meta muito boa, é horrível na prática. TF também, que é uma meta, tipo, muito boa em tese, pode ser muito difícil. Ainda mais, tipo, se ele fizer a P, tá ligado? É qual? Anivia deveria ser fácil, é horrível. Lissandra deveria ser fácil, é horrível. Rise deveria ser fácil, é horrível. Tipo, tá vendo? Tipo, esse é o problema do Yasuo, tá ligado? Que as Magic deveria ser boas, não são de verdade boas, tá ligado? Porque as variáveis falam mais alto do que necessariamente, tipo, a tese, tá ligado? Inclusive, Zed, Talon, esses bonecos assassinos deveriam ser fortes contra Yasuo na prática, mas eles não são, tipo, quer dizer, em tese deviam ser mais fortes, mas tipo, eles são fracos contra Yasuo. A meta do Zed, do Talon, é do Yasuo, tipo, e não deveria ser assim, tá ligado? Mas é. Porque esse jogo, ele é esquisito, a variável importa muito mais, tá ligado? Porque deveria, todas as skills da Oriana é parável por você, inclusive a passiva, tipo, o E dela, o Q e o W. Só que o cuidado atual é tão grande e, tipo, ela consegue ter tantas, tantas vezes que, tipo, a sua reação, se não for deixar ela jogar e givar tudo, acaba sendo ruim, tá ligado? Não, look, o cara flechou, hein? Neutralizado. Kiana? Kiana deveria ser boa pra Kiana também, é boa do Yasuo. É que aqui é na autoscale, normalmente, tipo, acontece um efeito esquisito, tipo, a matchup contra Mago, sendo Yasuo, ela é ruim pra você até o primeiro item e depois do primeiro item. Como assim? Como assim? Deixa eu explicar. A lane do Yasuo contra Mago é do Mago quase sempre, tirando as decisões, tipo, sei lá, Aurélio, que não é do Mago, mas aí ele vai givar tudo e ficar embaixo da torre. Mas, tipo, em geral, é melhor pra você quando você fechar a Krakens, a matchup é sua. Aí que tá. Quando você fechar a Krakens e Gumi, a matchup é do cara, o que não faz sentido, eu concordo. Mas é que normalmente o spike dele de segundo item é maior e forte que o seu, e quando você tiver 3, 4, 5 itens, é sempre dele. Tipo, claro que, ai, se eu sou um Mago, sem Zônia, sem Flash, eu dou de cara com Yasuo na jungle, ele tem Flash e Ghost, eu morri. Sim. Mas aí, tá vendo, tipo, você tá no cenário do cara, você tá sem Flash, tá sem Zônia, deu de cara com o boneco melee. Pra ele te matar, ele tem que gastar algo. Isso que é o foda dessa matchup. Assassino, como funciona o assassino contra Yasuo? O lane phase vai ser do Yasuo, primeiro item é de você, segundo o seu também, terceiro, quarto, quinto é do Yasuo. Yasuo parece que jogava contra Renekton, Yasuo é injogável mesmo, por isso que eu vou no Renekton. É, tipo, esse que é o foda da Aurelio, tipo, normalmente quando a matchup é boa pra você, tipo, tendo Yasuo, contra algum mago, alguma coisa assim, a tendência é que o cara só espere. Porque quase sempre que a matchup é boa pra você no começo, ela é ruim pra você depois. Tipo assim, Aurelio, é muito boa pro Yasuo, porque ele não te mata facilmente, né? Você não vai morrer pro Aurelio, você consegue pokear e frisar ele facilmente. Só que, tipo assim, ele fechou dois itens, acabou o jogo pra você, tá ligado? Tipo, você não vai conseguir matar ele na side, não consegue matar ele em fight, não consegue dar um V1 com ele, tipo... Esse que é o problema, tá ligado? Normalmente de Aurelio, tipo, a gente já precisa escalar, assim. Contra Ione, Ione é quem for melhor. Pô, Yasuo tem vantagem até o 8, assim, depois do 8 é full do Ione, mas tipo... Ainda assim, não importa o tempo de jogo, não importa a quantidade de itens, se você for melhor que o cara, você ganha dele. Sendo Yasuo, sendo Ione. Essa matchup é muito de quem, tipo, estiver jogando melhor no dia, na hora, assim. É tão importante essas coisas. Yasuo ganha de Fiora? Lane phase. Mas a matchup é da Fiora, você ganha da Fiora, você joga muito melhor que ela, tipo... Mas ainda é da Fiora. Já fez live de HG? Já, mas faz tempo. Ah, matchup do Zed contra Yasuo e do Yasuo, lane inteira, tipo... O primeiro item também é dele, eu acho. Primeiro item na real é Iven, primeiro item é Iven. Segundo item é do Yasuo, terceiro item é do Zed, quarto do Zed, quinto do Zed. É que Zed é um assassino scale, tá ligado? Mas, por exemplo, tá longo. A matchup é full do Yasuo o tempo todo. Mas o Zed é um dos assassinos diferentes do jogo, tipo, é um assassino scale, igual a Kiana, só que Kiana é mais fight do que scale, eu acho. Mas o Zed, tipo, ele não morre por Yasuo. Tipo, você passa raiva, claro, você vai farmar, tipo, pouca coisa, vai ter que ir umas coisas, vai ter que deixar ele farmar mapa, vai ter que deixar ele farmar side, com certeza. Mas, tipo, depois é seu, tá ligado? Depois do game é full seu. Tio, tô tudão, velho. A gente só sai aqui. Tio, tô tudão, velho. A gente só sai aqui. Vamos deixar morrer, eu não quero gastar flecha nisso. Tá bom, tô vivo. Tá, fiz o que deu ali, velho. Foi um card gold pro Jackson. Conqueror? Não, Conqueror não, Conqueror é horrível. Conqueror é o pior match, velho. Pior spell play-ass. Meti contra a Diana, qual é o win condition? Não tem win condition, eu acho. Mago AP, ainda mais nerfado, velho. Só farm, escala, e se ele bobear, gastar o W, você dá 3 trocas com ele e ele morre, velho. Nossa. Humilhação. Humilhação, velho. Isso aqui não foi bonito não, foi robilhante. Bora. O giga agora. 3 itens, defidência. Contra Smoddy e Ruei. Ruei é match GP do Ruei. É que, mano, o player de Ruei normalmente tende a ser muito bom. Porque o boneco é muito novo e os caras que jogam estão trolando. Mas Ruei é um dos poucos magos que não tem match win. Pela variedade que ele tem de playstyle. Tipo, se o Ruei quiser, ele joga o QE na wave, eu acho. QE ou QW. Limpa a wave inteira. A trade contra a Ruei é impossível, porque ignora a wall. Ele vai dar... A mesma coisa, ele vai dar Q na wave assim. Vai dar EE, que não tem como passar a wall. Vai dar QQ, se ele gastar a wall, ele vai ter Q a cada 2 segundos assim. 2 não. 8 segundos. Então tipo, sua wall é quase que inútil. Você só evita que você tome uma trade. Então apresa o jogo todo. Se ele jogar bem, você morre. Se ele jogar mal, você fica fudido. Você só mata ele se ele quiser. Ainda mais que a build dele normalmente vai ter a blast de seraph. E vai ter zonias. Então tipo... Matar ele na side é impossível. Matar ele no mid é impossível. Matar ele teamfight é impossível. Você só mata o Ruei se ele for horrível. Impaciente. A ponto de jogar o ult dele na sua wall. Se ele forçar a sua wall antes do ult, você morreu. Então a N phase é dele. Mid game é dele. Mid game é dele. Tipo, eu não bando o Ruei porque os cara são ruins. Se tivesse um player bom de Ruei, eu banii o tempo todo. Eu preferia banir Ruei do que Renek. Smolder é filho do Yasuo. Smolder não faz nada. Smolder é um boneco muito coitado. Olha o bando atualmente. O bando é Renekton do jogo. Faz uns dois anos que eu bando Renekton no jogo já. Eu normalmente troco de Renekton pra Ramos, dependendo do que a gente tem aqui. Mas é quase sempre Renekton. O boneco é muito forte. Ele tipo... Muito forte. Muito forte. É só muito, muito forte. Contra e aço também, né? Ele é um boneco forte, mas contra e aço ele é muito, muito forte. Mato ali. Meu double dash saiu sem querer Esse dash não foi meu não, tá? Só avisando Dash foi literalmente o bug do double dash Esse segundo dash Não era pra ir pra lá não, velho Bizarro Ganhamos Não dá nada Não queria perder meu calhaço Valeu O Ian versus Yasuo É de boa É ganhável Mas é meio chato Porque eu ganhei o Fisotabinija O Ian versus Yasuo